Você tem medo, Logan? Vai brincar! Vai, vai! Ô, Logan, deixa aqui a gente! Isso, menina, brinca! Ei, Gucci! Pega, Gucci! Chiara, agora vai você pra mostrar como ele brinca com criança, vai! Gucci! Gucci! Guczy! Guczy! Cadê o Logan? Logan, você também tem que pegar o bichinho Cadê? A Mônica bota a ordem Vou parar com isso Vocês param com isso E o Gute sabe brincar Ele não morde Ele só abre a boca Ele sabe brincar A Mônica bota a ordem Mônica Super mamorada Mônica, a gente como ele é ranzinza, né? Mônica 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 Mônica